A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já saiu algum jogador Das suas escolinhas Pra times de fora? Pelo trabalho que a gente faz Que eu trabalho Não tem muito tempo A gente tem alguns rodando Não estourou ainda Mas tem alguns A gente tem um no Bahia Tem um rodando em São Paulo A gente tá por aí Mas tem alguns aí Que futuramente Possa estar estourando A gente pode estar divulgando Mas por enquanto A gente tá sendo regada Ok De onde vem O dinheiro Pra poder financiar Essa coisa? Infelizmente A gente faz um trabalho provocativo A gente O incentivo que a gente tem aqui São pouco O mínimo do poder público O mínimo do poder privado O resto a gente vai com a força e coragem Que é o que a gente tem Pra tá fazendo esse trabalho É o mínimo que a gente recebe Mas a gente faz um que Ele se torna muito Aqui no Projeto da Gente E graças a Deus Tá andando devagarzinho O seu projeto chama-se? Projeto Vira a Vida É... Faz um agradecimento aí Aos seus patrocinadores Pode? Usa o espaço É... Na verdade São poucos O pessoal que sempre Dá um incentivo a gente Na verdade são poucos O poder público As prendas de esporte Nos ajuda com o mínimo Através aí Da... Do vela E... Os outros parceiros aí Tem... 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 Tem Rui Cabeça Que sempre nos ajudou aqui Tem... É... A Loha Que sempre também Dá um suporte a gente aqui E outra A gente... Não... Não... Não queira que Discriminar ninguém Mas... Agradecer a todos Que ajudou aí Que sempre ajudou É... Eu tenho um... Muito... É... É... Uma lembrança Do primeiro patrocinador Que eu tive O pessoal do Achaicia É... Há 10 anos atrás Foi a primeira pessoa Que chegou Me deu suporte Através da... Da... Prefeito de Porto Segura Cláudio Oliveira É... É o... É o patrocinador Que eu tenho mais Mais a presença É esse Porque ajudou Na hora que eu comecei É esse que a gente Lembra sempre Ok, Chuchu Obrigado Valeu É... Direto do campo Do Juca Rosa Para o canal Nossa Cara Jornal É... indo... Obrigado.